Fala galera, Ziegfeld aqui na área, trazendo é claro mais um vídeo aí do grande Lineage 2 Revolution né galera Hoje pra trazer uma dicasinha ou informações sobre o Lineage jogado no PC ou jogado no celular tá galera Então o que eu quero falar pra vocês aqui hoje é novamente do emulador BlueStacks né galera Porque mais uma vez a gente tá trazendo esse comparativo pra todo mundo poder entender E é claro, essa é uma dica também pras pessoas entenderem até as formas de jogar Lineage tá Sendo assim, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de jogar no PC e jogar no celular Ou qual que é melhor ou se realmente tem um melhor do que o outro né galera Então vamos entender mais ou menos como isso aqui funciona Por que? Dentro do game galera, pra gente realmente chegar em níveis muito altos, ficar bem forte e fazer tudo Você vai precisar jogar bastante ou você até consegue chegar lá na frente bem devagar Mas jogando mais de boa Então antes da gente começar a gente vai definir aqui o estilo de jogo de cada jogador É claro que pode ter várias variações aí Mas no básico é mais ou menos isso Nós temos os jogadores que eu vou chamar de básicos Que são desde aqueles que jogam quase nada de vez em quando Só pra tirar um forfã ali e não se importa com muita coisa no game Até aqueles que entram normalmente Mas também não se importa em quanto tempo eles vão ficar forte ou não Esses são os jogadores básicos Os medianos galera É aquela galera que se esforça no jogo Tem horários normalmente pra jogar Mas eles não passam o dia inteiro no game Eles entram pra fazer tudo que dá pra fazer no dia Completa tudo Gastando um horário X E saem Então essa galera é aquele jogador moderado Mediano aí né Que faz a maioria das coisas Mas também não faz tudo E nós temos o player hard galera O cara que tá ligado 24 horas no game Que eu vou chamar dos players completos É aquele cara que faz tudo que tem no game E muito mais tá Então com esses três tipos de player O básico, o mediano e o completo Nós podemos já saber que Cada um galera Vai ter um estilo de game E é claro que várias pessoas podem variar dentro desses estilos Mas levando em consideração esses estilos Vamos começar falando sobre as vantagens de cada um no básico tá A vantagem principal do celular é que você pode jogar em qualquer lugar aí Com 4G Pelo menos aqui em São Paulo roda até que normal né Mas dá pra jogar basicamente o Lineage em qualquer lugar com o seu celular É bem prático Você vai tá né Por exemplo fazendo alguma outra coisa por aí E o seu game tá ali jogando né Pra você ou você jogando com ele A maior vantagem do computador é pra mim o multitarefa né Que onde você consegue deixar o Lineage rodando Fazendo um monte de coisas aí dentro do game Ao mesmo tempo que você faz outras coisas no próprio aparelho No próprio computador tá Ou seja, você consegue usar o mesmo aparelho Fazer mais coisas enquanto joga Além disso você não tem um problema também com intermitências né De Wi-Fi ou de rede Então falando já da desvantagem do celular Pode ser que você perca conexão Então Wi-Fi às vezes acontece galera O meu por exemplo acontece Do meu celular às vezes dá um leve corte Eu tô no PVP eu morri né Porque o celular deu uma vacilada no Wi-Fi ou no 4G Já no PC não O PC é reto e direto sabe Você não tem perda nenhuma de sinal A não ser que sua internet tenha algum problema Mas colocando em consideração O PC normalmente é ligado a um cabo de rede né Você consegue ter uma conexão melhor no computador Então falando da vantagem de um e desvantagem do outro As maiores vantagens do celular contra o PC É que você pode jogar em qualquer lugar É prático e rápido pra você acessar e fazer as coisas todas ali Porém o aparelho descarrega né Vai descarregar até bem rápido O Lineage normalmente consome bastante bateria Tem essas quedas né Então não dá pra você realmente fazer tudo sempre Você não consegue ficar fazendo Dá pra fazer Eu faço muito PVP Muitas guerras eu jogo aqui Mas eu tento jogar mais em Wi-Fi do que no 4G Então eu estou dentro de casa normalmente Quando eu tô jogando Então é até melhor jogar no PC a maioria das vezes Pra não ter perda né Se tiver uma queda ali, cair, lascou A maior desvantagem do celular Que é uma das maiores vantagens de jogar no emulador galera É o multitarefa No aparelho mobile até você consegue usar sim Multitarefa em algum nível ali Sabe abrir alguma coisa Fazer outras coisinhas enquanto você tá jogando Mas não é todo aparelho também que vai aguentar ou suportar fazer esse tipo de coisa E também não é tão prático quanto estar no PC Galera Pra mim a principal vantagem de estar no PC tá É o tempo de tela que você precisa dedicar ao game Por que? No meu aparelho de celular Quando eu entro no Lineage ele tá só pro Lineage Então se ele aguentar 3 horas com a carga máxima Vai ser 3 horas só no Lineage Eu não vou tá fazendo mais nada Então se eu vou farmar, se eu vou fazer qualquer coisa É só isso que eu vou fazer e mais nada no meu aparelho de celular No máximo ouvir música E as vezes assistir um vídeo em multitarefa conforme eu tô jogando Isso não é pra todo celular Já no PC, o meu PC não é um PC tão forte assim Não é um PC de última geração As especificações dele estão na descrição aí do vídeo Do meu celular também Mas eu consigo botar o meu personagem aqui Pra ir fazer qualquer coisa Ele vai upar, ele vai farmar, ele vai fazer quest No conforme que eu tô lá No Youtube, no Discord Em qualquer outro aplicativo Vendo, enviando e fazendo coisas E ao mesmo tempo O jogo tá rodando pra mim sozinho Então, esse tempo de tela, galera Que pra mim Como eu sou um jogador moderado Ali, mediano Eu normalmente não consigo gastar tanto tempo de tela Olhando pro Lineage, tá? Então, a maioria das vezes Eu vou tá e ficar Essa é a verdade Eu não vou estar aqui jogando E o grande detalhe é que A maioria dos top players, galera Jogam no PC Por quê? Além desse tempo de tela Que eu tô comentando O tempo de tela É uma questão Que muda totalmente A forma com que você joga É claro que Você consegue ficar horas e horas Com o seu aparelho de celular Conectado a uma fonte de energia Carregando e jogando Ao mesmo tempo Tem gente que fala que isso não é bom Eu particularmente não faço Por quê? Eu prefiro colocar o meu computador Pra fazer todas as coisas básicas do game sozinho Pra eu poder fazer outras coisas Eu não tenho tempo Pra ficar realmente Fazendo coisa a coisa dentro do game Então O Lineage pra mim Eu só consigo jogar ele hoje Porque ele tem as coisas básicas Os princípios normais dele Feito no automático Então Se eu não tivesse essa função Eu não estaria jogando ele E se fosse só feito no aparelho de celular Também eu não estaria jogando Por quê? O meu celular eu preciso mandar Um bilhão de mensagens Eu preciso estar conversando Com a galera Eu preciso usar ele até Pra filmar Gravar e fazer um monte de outras coisas Principalmente um monte de coisas Que eu tô por aí Já o meu PC Eu uso em multitarefa Então no momento que eu tô aqui Editando o vídeo O jogo tá rodando sozinho pra mim No momento que eu vou dormir O jogo tá rodando sozinho pra mim No form básico Até porque eu tô jogando outros games Ao mesmo tempo que eu jogo Lineage O emulador tá fazendo as coisas pra mim Então Galera Essa é a maior vantagem do PC Você ter o multitarefa E não só o multitarefa Também A consistência que o computador vai te dar Vai melhorar um pouco Na sua qualidade de game Vai ser no tempo que você vai poder formar Porque Você não vai tá preso A celular descarregando Você vai ter uma melhor conexão Pra né No Wi-Fi Que as vezes falha E coisas do tipo Dependendo até Você vai conseguir rodar O game com gráficos Bem interessantes Dependendo até Muito melhor Do que muito aparelho Mobile por aí Porque realmente no PC Fica mais bonito Tá galera Mas Essas são as coisas básicas Porque o que a gente quer saber É como funciona Pra cada jogador Então Como eu tava dizendo Aquele jogador básico Do game Consegue jogar Tranquilamente no celular Sem usar muito do PC Poderia Mas não precisa Porque ele não tá preocupado Com o tempo Então ele vai entrar Quando ele puder Vai jogar um pouquinho Né Vai fazer o que Ele quiser ali E tchau Tá tranquilo Ele não precisa realmente Farmar tanto Já Moderado E os top Galera Todos os top players Desse game Jogam no PC Muitos jogam também Nos aparelhos celulares Então É um misto dos dois Porém Cara Todos Todos Vocês podem ver até Os próprios youtubers Aí grandes Outros streamers Né Então A maioria deles Você está jogando No PC Principalmente o Kazuki Que usa vários E vários Emuladores Ao mesmo tempo Jogando com a conta Principal Com a conta secundária Terceira E vai indo Né Então Conforme melhor Seu PC Mais Você vai poder jogar E mais coisas Você vai poder fazer Dentro do game Né Até pra upar Uma conta secundária Você pode upar Ao mesmo tempo Né Porque deixa a sua Deixa a outra E vai indo Tranquilamente O PC É realmente Galera É uma chance De você Bater de frente Com muita gente Aí por exemplo Que investe Muita grana No jogo Tá Por que? O principal desse game É o farming Galera Vai depender Tudo que vai depender Do farming Quanto você upa O quanto você Cresce no game O quanto de itens O quanto de dinheiro Tudo é farming Uma das coisas Principais Dentro do game Que eu sempre falo É o hot time Na elite dungeon Galera Entrando nas masmorras Masmorra normal Nós temos A masmorra de elite A masmorra de elite É o lugar onde você Vai farmar Onde você vai ganhar Muita coisa Principalmente Adena E itens O seu clã E tudo mais Então Pra você realmente Subir dentro do game Você vai precisar Passar horas e horas Dentro de alguma DG Da elite dungeon Tá galera Sendo assim Quando a gente fala Sobre o hot time Que é esse tempo Que a gente tem aqui Ele já começa Com meia hora Por dia Porém A maioria das pessoas Que são top Fazem a média De uma hora De hot time Por dia Porque a partir Do level 180 É uma das únicas Formas de você Realmente conseguir Upar Então Aquele cara mediano E o cara Completão Galera Passa muito Muito mais Do que meia Ou uma hora Dentro dessas DG Os caras Viram a noite Aqui dentro Quando a gente fala Que você vai precisar Fazer um farming Não só aqui Isso é assim O farming da madrugada É um dos farms Mais importantes Que temos no game Eu tô parado No tempo Entre os level 190 Mais ou menos Porque Eu não estou Fazendo farming A noite Esse é o detalhe Faz um bom tempo Que eu não deixo O meu PC ligado Por horas e horas Na madrugada Para pegar Para pegar Para pegar a Dena Para pegar a maioria Das coisas Que a gente precisa E também Não só Na Elite Dungeon Você precisa também Deixar o seu personagem Farmando No mapa normal Para conseguir scrolls Os itens básicos Do game Para poder encantar A arma E assim vai Então galera É muita coisa Feita com o Farm AFK O jogo roda Muito em torno Desse lance De estar Fora da tela Galera Então Dá para fazer isso No celular Dá Mas é muito mais difícil Você vai precisar Deixar o seu celular Horas e horas Ligados na madrugada Então Tem gente que consegue Fazer isso à tarde Deixa no trampo Enquanto está Não sei o que Mas vai depender Do seu tipo de player Quanto de tempo Você tem em disposição Para estar fazendo Esse tipo de coisa Então A maior vantagem do PC É o modo AFK Galera Eu mesmo Quando eu saio de casa Eu uso o meu celular Em vez de realmente Estar jogando com ele O Lineage Eu uso para acessar Remotamente O meu computador E colocar outra coisa Para eu estar fazendo No Lineage AFK com o PC Então O meu PC Ele fica 24 horas ligado Se eu estou dormindo Ele está farmando sozinho Se eu estou fora de casa Em vez de eu realmente Jogar o Lineage Via mobile Eu uso o meu mobile Para acessar O meu computador em casa E fazer ele continuar Trabalhando E mudando E fazendo as coisas Que tem dentro do game Para finalizar Galera Essa é a ideia De que O PC E o celular Eles não são Diferentes Exatamente Na maioria das coisas Que você vai fazer Porém A forma Com que você faz É muito mais fácil No computador É claro Que a gente tem que levar Em consideração Que você vai gastar Muito mais energia elétrica Então Então até É um mini investimento É quase como Botar dinheiro no game Você deixar seu computador Ligado Dependendo do computador Que você tiver Isso também varia muito Mas na ideia básica Deixar o computador Ligado A noite Farmando Galera É Para todo mundo Que quer chegar lá em cima Se você quer realmente Ficar forte Dentro do game Uma das formas Mais simples É você Farmar Na madrugada Deixar o seu personagem Ali horas e horas No celular Vai ser um pouco difícil Então você vai realmente Precisar Separar tempo Você vai precisar Talvez até Ficar de olho No seu aparelho E Eu particularmente Não faço isso No meu celular Porque eu tenho medo De ele dar problema De ele esquentar demais E Pifar Isso pode ser diferente Para cada pessoa Mas Na minha opinião Como eu vejo Muitos dos grandes Aí Fazendo isso E eu também Sempre fiz Eu acho que o PC Galera É essencial Para você ficar forte E crescer muito No Lineage Com o principal Farming Que é o Farming AFK Então Eu vou deixar aí Então tá na descrição Desse vídeo Galera O link Para o download Do BlueStacks Junto com o Lineage Clicando aí Você ajuda muito Aqui o canal E você vai estar Podendo também Desfrutar de todas Essas coisas Que eu acabei Comentando aqui Fechou? Mas esse aí É o vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Eu normalmente Recomendo muito BlueStacks Para quem gosta De um gráfico Um pouco melhor Porque eu acho Que o gráfico No BlueStacks Fica bem melhor Do que na maioria Dos outros emuladores E ele tá rodando Bem legal aí Tá? Então Esse é o vídeo de hoje Galera A gente se vê no próximo Muito obrigado Por assistir E até mais Galera Não esquece de clicar No link Para ajudar o canal Valeu BlueStacks Mais uma vez Lineage também Por estar patrocitando Aqui esse vídeo É nóis Valeu galera Fui! Tchau Tchau Tchau